Recado do telespectador. É, eu sofro aqui, menino, nesse primeiro bloco, principalmente de segunda. Misericórdia. Me ajuda aí, telespectador. É, DDD3399111443, você pode dar a sua opinião também, tá? Principalmente você, mulher, nós temos um público feminino aqui que nos dá uma audiência preciosa. Pode comentar aí sobre as reportagens, o que você acha que tá faltando, qual que é o seu comportamento como mulher. Pode falar aqui. É, tá aqui, ó. Boa tarde, Nico. Nós, nós, quem? Os netos. Talita, Rafael, Caleb. Alô, Caleb! Udinho e Lucas. Queremos parabenizar a nossa avó, Maria de Lourdes. Hoje ela está completando 80 anos. Mas olha que cara de 18 aninhos, hein? Não fossem os cabelos brancos ali. Olha a postura dela de 80 aninhos. Ei, Talita! Saúde toda! Um beijo pra sua vovó, Talita. Talita, que ali no avatar dá pra gente perceber, filha, de quem que ela é, né? Do Pedro Paulo. Que no Santa Rita ninguém sabe quem é. Só tem que falar Pepe. Pepe! Mora lá na ilha hoje. Um beijo pra Talita, um beijo pra sua vovó, Talita. Um beijo pros meninos aí, pro Rafael, pro Caleb, pro Dinho e pro Lucas. Boa tarde, Nico! Me chamo Emanuela e moro em Serraria, Minas Gerais, distrito de Periquito. Conheço demais aí, ué! Manda um abraço pra minha mãe. Ela se chama Maria José. Ela ama assistir o seu programa. Dona Maria José, um beijo no coração da senhora. Quando eu for à Serraria, vou arrumar um jeito. A gente toma um café aí, comer um biscoito polvilho que a senhora faz. Ou então uma broa de fubá. Pode fazer que eu tô chegando. Com coco. Boa tarde, Nico! Sou o Dantas, por favor. Manda um alô pro Tony do Samu de Novo Cruzeiro. Alô, Tony do Samu lá de Novo Cruzeiro. Um beijo no seu coração, garoto. Viva os samuzeiros! Só tem fera! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Ana Cristine de Itaubim, Minas Gerais. Aqui tá um calor de queimar o cérebro aí! Ha, 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 ha! Ô, ô, Ana, quem não tem cabelo nessas horas sofre um pouquinho mais, não sofre, Nick? Não, eu tenho curiosidade, tô só perguntando. Quem não tem cabelo na cabeça sofre mais, não? Hã? O Gabigol com o cabelo rasinho aqui, ó, chegou ali falando que a cabeça dele tava quente, imagina você que não tem nenhum fio de cabelo. Hã? Ah lá, tá queimando o cérebro lá em Itaubim. Você que é de Itaubim, prepara um boné com bastante gelo, coloca e sai, porque senão vai fritar o cérebro. Nico, eu assisto muito vocês todos os dias. Ana Cristine, beijo pra você. Viva Itaubim! Quando eu for, eu vou proteger meu cérebro, tá? Ah, vou. Vou com o ar-condicionado na cabeça. Pai, onde é que eu tiro essa foto? A foto foi sábado. Boa tarde, Nico, adoro assistir o seu programa. Você e sua equipe são sensacionais. Parabéns! Obrigado por tirar uma foto com o meu filhote Guilherme. Aqui é a Eliane. Rapaz, ô Guilherme. Não, tá comprando carro não, moça. Deixa eu lembrar onde que eu encontrei com ele, rapaz. Ah, não lembro. Ele me chamou, eu lembro da foto, só não tô lembrando onde. Eu tô meio esquecido esses dias, não sei o que tá acontecendo comigo. Exatamente, garoto. É aqui na 3 de maio, no Big Mais Supermercado. Isso mesmo. Me lembrei, me lembrei. Me lembrei não, o senhor que me ajudou. É. Ô, Guilherme, desculpa, eu esqueci, meu filho. Ele veio correndo e falou assim, podemos fazer uma foto? Minha mãe é sua fã. Tamo junto? Um beijo, obrigado. Eu recebo carinho, mas o carinho é distribuído com toda a equipe aqui, viu, gente? É, precisa ficar com ciúme, não. Achar que é só apresentador que aparece, tá? É porque é apresentador que aparece mais, velho. Mas toda a equipe tá homenageada aqui. É como se você estivesse aqui nessa foto, viu? Te ajudei agora, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Aí, isso aí é lugar de tirar foto, ó. E estamos ligadinhos no balanço. Bora almoçar, Nico? Um abraço pra toda a equipe. Que conversa é essa, gente? Olha lá, Gabigol. A hora que ele chamou a gente pra almoçar? Nossa, o Deus do céu. Será que sai carne ali? Hã? É, tá doido. É, Daniel. Quero ver você chamar a nossa. Nós que estiver dando... É, hoje é lá pra cinco que nós vamos embora, né? Nós que estiver dando duas e quinze. Quero ver você convidar a nossa. Convida duas e quinze. Você vai ver eu, Gabigol, colar aí. Você vai ver. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Celinho de Telflotone. Sou um grande admirador do seu jornal. Um abraço pra minha esposa, Vanessa e filhote Bernardo. E meu amigão, Zaqueu. Valeu, Nico. Sou o Celinho Barbosa. Valeu, Celinho. Celinho, eu tava aí quarta-feira, moço. Quarta e quinta. Eu vim embora quinta de manhã. Um tchotchó. Não te encontrei, ó. Tava lá no Automóvel Clube. Boa tarde, Nico. Quero que cante parabéns para o Davi, meu neto. Vou cantar. Hoje ele está completando nove anos. Ele é a paixão da minha vida. Abraço pra toda a equipe. Foi a Marlúcia que me pediu. Aniversário do Davi. Atenção, equipe. Parabéns a você. Nessa data, querida. Muitas felicidades. Tem que fazer esse gesto. Muitas felicidades. Tipo pavarote, é. Parabéns pra ele. Daqui a pouco tem mais mensagens do telespectador. Pode mandar aí. Como é que tá o clima na sua região? Diz que vai ficar um calorão em Minas Gerais fora de série. Manda aí foto do som rachando na sua cidade. 99,111, 1443. Daqui a pouquinho tem mais.